Bombeiros informou que os militares estarão na Praia do Caju aos fins de semana quando começar a temporada de praias. A Prefeitura de Palmas diz que o Corpo de Bombeiros vai vistoriar as praias e nos dias de maior fluxo, seguranças e bombeiros civis estarão nas praias. Diz também que a compra de novas telas de proteção já foi feita e devem ser instaladas nos próximos dias. Essa edição termina agora. Outras notícias você confere lá no G1 Tocantins. Uma boa noite pra você. Nos vemos amanhã, hein? Tchau, tchau. Jornal Anhanguera 2ª edição Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso